O que falaram pela última vez Não briga mais com o meu amor Você não sabe o estrago que fez No meu coração o mal que causou Ainda lembro de cada palavra Das coisas que me cometeu Eu sempre queria viver só pra gente E o seu amor seja só meu Hoje vejo você se acostando de mim Me tratando assim de qualquer jeito Entre todo olhar, dentro do meu olhar Isso não é amor, não aceito Se você já não tem mais amor pra vida Não precisa mentir, não me engana Eu não vou aceitar me deitar sofrer Se tem Senhor, eu tô aqui Eu não vou aceitar me deitar sofrer Se tem Senhor, eu tô aqui Eu não vou aceitar me deitar Eu não vou aceitar me deitar Coisas que me conheceu E se queria viver só pra gente Se o seu amor seria só meu Hoje vejo você se acostando de mim Me tratando assim de qualquer jeito Evitando olhar, dentro do meu olhar Isso não é amor, não aceito Se você já não tem mais amor pra vida Se você já não tem mais amor pra vida Não precisa mentir, não me engana Se você já não tem mais amor pra vida Não precisa mentir, não me engana Eu não vou aceitar me deitar, não me engana Eu não vou aceitar me deitar, não me engana Se você já não tem mais amor pra vida Ah brake! Ahbar! Tchau. 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 Wellington, dos ciclados. Ela é do seu, cantar no caráter, Lá do seu brilhante, na canaço de mim. Ela é do seu, O que você faz a canaça, A merda, no seu brilhante, Se ela é do seu, O seu vento, 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 o seu vento. A merda, no seu vento, o 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 seu vento Deixa a ver onde está, nos preços, nos centros, em carta, no meio, não te tem um jeito, nós seguimos. Vai, vai em deixar o mesmo, sai, já me внутри, tem um jeito. É, não vem o que vai estar, não é? Ele chama de rapido! Música 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 A solidão Eu te quero quanto Quero mais Te desejo E mais que eu brotear Eu te demoro Te quero Toda noite eu te espero Com o meu amor Coração vai te abraçar E com o seu foco Eu te amo Eu te amo Eu te amo Esse nome é uma declaração de amor Sou um espelho de confeção da minha dor A minha dor A minha dor Do outro amor Pelo amor pra mim não é necessidade Não entendo porque é troita a cruzade Com o meu amor Com o meu amor O amor que eu te dei foi tudo em vão Eu te vejo que você foi ilusão E a verdade por tomar Sempre posso suportar a solidão Seu amor pra mim eu vou necessidade Eu entendo porque é tanta crueldade Com o meu amor O amor que eu te dei foi tudo em vão Eu te vejo que você foi ilusão E apesar de com o meu amor Sei que posso suportar a solidão A solidão Eu te vejo que você foi ilusão Wellington Dos teclados Eu te amo e te quero mais igual que a todos Eu nem sei de te ver melhor aqui Aqui A gente que chega em muda os planos da gente E o que faz a nossa vida caminhar pra frente Agora sim, sempre é o de mim Essa vida no agarra se nega E no fim de todo mundo espera O amor que eu te dei pra somar Pra bater O nosso chão que bateu E a mão da sua vida se Tudo que eu esqueci O que nem precisa arrumar O nosso chão que bateu E a mão da sua vida se Tudo que eu esqueci O que nem precisa arrumar E o que nem precisa arrumar E o que nem precisa arrumar E o que nem precisa arrumar O que nem precisa arrumar Um amor que nem atrasse O nosso corpo é o poder da sua vida, tudo que merece o que é preciso amar. O nosso corpo é o poder da sua vida, tudo que merece o que é preciso amar. O nosso corpo é o poder da sua vida, tudo que merece o que é preciso amar. O nosso corpo é o poder da sua vida, tudo que merece o que é preciso amar. O nosso corpo é o poder da sua vida, tudo que merece o que é preciso amar. O nosso corpo é o poder da sua vida, tudo que merece o que é preciso amar. O nosso corpo é o poder da sua vida, tudo que merece o que é preciso amar. O nosso corpo é o poder da sua vida, tudo que merece o que é preciso amar. O nosso corpo é o poder da sua vida, tudo que merece o que é preciso amar. Ao vivo. Ao vivo. Ao vivo. Ao vivo. O nosso corpo é o poder da sua vida, tudo que merece o que é preciso amar. O nosso corpo é o poder da sua vida, tudo que merece o que é preciso amar. Pra poder um pouco te ver Princesa, a peça da minha poesia Na luna da minha alegria Os meus sonhos quero te ver Princesa, a musa dos meus pensamentos Tem frio, a chuva Pra poder um pouco te ver Wellington, dos teclados Se for preciso, vai pra dele Então, meu sonho tá desesperado Mas o mundo é o dia seguinte Sabe que não resolve nada Pensando na pessoa certa E fazer a mão com a entrada Amém. Eu me atende sim, eu me atende de mim Ela me sentiu só de frente de mim Ela me sentiu só de frente de mim Wellington, dois teclados, sucesso Wellington, dois teclados, sucesso Wellington, dois teclados, sucesso Wellington, dois teclados, sucesso Wellington, dois teclados, sucesso